Olá pessoal, meu nome é Filipe, eu sou diretor de Marketing da Luz e estou aqui com vocês de novo essa semana para falar do segundo vídeo da série especial que nós estamos fazendo sobre plano estratégico. Mais uma vez a gente vai abordar um tema pré-planejamento estratégico. Na primeira semana a gente abordou como melhorar o seu portfólio de produtos, otimizar e desenvolver, que é uma análise mais interna do ponto de vista da empresa para traçar planos de ação dentro do plano estratégico e agora nós vamos pegar uma parte mais externa de análise de mercado. Muitas pessoas me perguntam por que os planejamentos estratégicos falham. As pessoas sentam, fazem o plano estratégico, depois guardam dentro de uma gaveta e só vão olhar no final do ano para pensar aí, falhou o nosso plano estratégico. E eu respondo, o planejamento estratégico não é o ato de você sentar e pensar em planos para a sua empresa simplesmente. O planejamento estratégico começa num processo de pesquisa e a qualidade dessa pesquisa é que vai aumentar as chances de um planejamento estratégico dar certo ou não. Essa pesquisa tem duas vertentes, ela pode ser interna ou externa e nesse caso aqui nós vamos falar da parte externa da pesquisa, principalmente análise de mercado. É quando você começa a olhar para o setor em que a sua empresa está inserida e os players, concorrentes, fornecedores, clientes que estão à sua volta. Então, antes de mergulhar no plano estratégico, é importante coletar informações do meio no qual a empresa está inserida. Isso vai mostrar possíveis oportunidades e ameaças que poderão impactar no seu plano. E tem duas ferramentas que eu gosto muito para fazer análise de mercado. Uma é a análise PESTE, que dá uma visão mais macroeconômica de mercado. Eu vou explicar isso mais à frente. E outra são as cinco forças competitivas de POPER, que te dá uma visão mais microeconômica. A macroeconômica é uma visão mais ampla, uma visão mais político-econômica. A microeconômica já é mais uma visão de setor mesmo, concorrentes, fornecedores, clientes. Então vamos seguir que eu vou explicar mais essas duas ferramentas. Então, você vai olhar para o aspecto político, né? Do seu país, por exemplo, da sua região. E pensar em quais mudanças podem acontecer neles, que impactem o seu negócio ou não. Então, por exemplo, vai ser ano de eleição. Pode entrar um político que vai, por exemplo, abrir um mercado para produtos estrangeiros. Ou então vai fechar um mercado. Isso pode impactar o seu produto. Você pode, por exemplo, ter um software que você está atendendo muito o mercado interno e o governo abrindo o mercado, você vai ter a concorrência de players lá de fora. Fatores econômicos é a mesma coisa. A gente acabou citando um exemplo do sistema. Eu conheço um sistema, por exemplo, que atendia pouco mercado interno. É um sistema brasileiro. E quando o dólar começou a subir, eles se deram bem. Porque os players lá de fora saíram do Brasil. Então a mesma coisa para emprego, juros, inflação. Quando os juros vão ser altos, por exemplo, fica muito mais difícil captar investimento. Fatores sociais também impactam. Pode haver um aumento na classe média. Ou seja, vai ter mais possibilidade de consumo. Pode ter uma redução. As próprias características da comunidade em si. E por último, os fatores tecnológicos. O governo pode barrar uma tecnologia. Pode criar barreiras. Pode ter uma nova tecnologia que vai mudar totalmente a forma como as pessoas estão operando. Eu estou vendo, por exemplo, a ascensão dos chatbots. Várias empresas estão testando fazer o atendimento via chatbots. Isso é uma revolução. Pode reduzir custos de várias empresas. Que vão poder investir em outras áreas. Então são coisas que têm que estar presentes na sua análise PEST. E posteriormente podem abrir portas para o seu planejamento estratégico. De tudo isso que eu falei, você pode ter planos de ação. Ou de contenção de ameaças. Ou para aproveitar melhor essas oportunidades. Então basicamente, esse aqui é o retrato de uma análise PEST. É uma matriz simples. Na qual você vai mapear todos os fatores primeiro. Depois você pode classificar entre oportunidades e ameaças. E indiferente. Vão ter várias mudanças em cada um desses fatores. Que não vão impactar em nada a sua empresa. Depois você dá pesos diferentes para o impacto desses fatores. Como eu falei, tem fatores que vão impactar mais ou menos a sua empresa. E você traça planos de ação para se defender das ameaças. E aproveitar as oportunidades. As cinco forças competitivas de Porter já representam uma ferramenta de análise de mercado muito mais conhecida do que a análise PEST. Elas trazem uma visão um pouco mais microeconômica do ambiente externo da sua empresa. Ou seja, é uma visão mais setorial. Como estão os seus concorrentes, fornecedores, clientes, substitutos e novos entrantes. Então quais são essas forças? A primeira é a rivalidade entre concorrentes. Tem setores onde há muita rivalidade. E tem setores onde há pouca rivalidade. Quando você vai, por exemplo, abrir uma padaria num bairro que já tem dez padarias. A rivalidade é absurda. Por quê? Porque esse é um setor que não tem muita diferenciação. Você tem uma padaria, você vai vender pão, vai vender vários produtos, vários frios. Enfim, não há uma grande inovação que faça com que uma empresa saia dessa concorrência. O risco de novos entrantes já é maior quando o mercado tem poucas barreiras de entrada. Ou seja, baixo investimento, o governo não tem uma legislação restritiva. Por exemplo, o mercado de telefonia no Brasil tem poucos players. E é um mercado extremamente regulado pela Anatel. Os players que estão lá, eles... Até existe uma rivalidade grande entre os concorrentes. Mas eles não temem o risco de novos entrantes. A ameaça de substitutos já é a ameaça de produtos que não são exatamente seus concorrentes. Mas podem substituir o seu produto. Qual seria o substituto, por exemplo, de sair pra comer no restaurante? Seria produzir a sua comida, fazer a sua comida em casa. Então, quando os restaurantes da região estão muito caros, ou o seu poder de compra está menor, você vai preferir fazer a comida em casa do que sair pra comer. E por último, tem o poder de barganha dos clientes e o poder de barganha dos fornecedores. Eles são mais altos quando você depende mais deles do que eles você. E mais baixos quando eles dependem mais de você do que você deles. Então, esse aqui é o retrato das cinco forças competitivas de Porter. Então, o primeiro passo é mapear os players relevantes, quais são os seus fornecedores. E aí, a minha dica é... Não mapeie apenas os seus fornecedores atuais, mas mapeie todas as possibilidades. Aqueles que poderiam ser seus fornecedores e não são também. Os seus clientes, e aí sim, os seus concorrentes, quais são os seus produtos, substitutos, e se o mercado tem uma ameaça muito grande de novos entrantes ou não. Depois, levante os fatores que fazem as forças serem maiores ou menores. Faça benchmarks. O que é o benchmark? O benchmark é estudar esses players. Você pode fazer uma reunião com eles e conversar, trocar informações. Isso é muito comum quando eles não são seus concorrentes. Ou você pode tentar tirar informações a partir da prática, por exemplo, do cliente oculto. Não sei se vocês conhecem. Que é quando você se finge de cliente, né? Pra experimentar o serviço ou produto de outro player. E assim, levantar informações que possam ser benéficas pra sua empresa. E aí, eu não digo nem de espionagem, né? Em relação às empresas, mas... Levantar informações mesmo de experiência usuária. Alguma coisa que você possa estar falhando. O que eles fazem é melhor. E tentar implementar algo ainda melhor na sua empresa. E, por último, traça estratégias de como melhorar. Então, falando aqui um pouco de cada um. A rivalidade entre concorrentes, ela vai ser muito alta quando a diferenciação entre produtos é muito baixa. Naquele exemplo que eu dei. Você vai abrir uma padaria em um lugar onde já é cheio de padarias. A rivalidade entre eles vai ser gigante. Agora, por exemplo, você tem uma rivalidade muito grande entre restaurantes. E aí, alguém abriu o iFood. O iFood se diferenciou totalmente dos restaurantes convencionais. A concorrência do iFood tem pouca concorrência. Tem até outros players nesse mercado. Mas a concorrência que ele tem não é muito alta. Até porque ele consegue atender o Brasil inteiro. Então, o risco de novos entrantes, esse risco vai ser alto quando o mercado tem poucas barreiras de entrada. Capital necessário para investimento, legislação, tecnologia. Quando você abre um serviço muito tecnológico, dificilmente outros players vão conseguir te acompanhar. Ou então, quando você entra num mercado com muita necessidade de investimento, capital, dificilmente outras pessoas vão ter esse poder de entrar também. Então, isso é sempre bom. Ou mercados muito legislados também. A ameaça de substitutos, ela vai aumentar quando os preços do seu produto vão estar muito altos. Isso aí é sempre bom. Você está monitorando. Ou então, quando o poder de compra do seu público diminui. Isso é interessante. Você está sempre monitorando. Eu conversei com uma pessoa recentemente que vendia softwares para pequenas empresas. E o Brasil passou por uma crise muito grande, como todos sabem. Essas pequenas empresas perderam muito o poder de compra. O que ele teve que fazer? Ele teve que se adequar à realidade delas. Então, ele começou a vender software. Ele falou para mim, eu vendo software hoje igual o Ricardo Eletro. Pague em 12 vezes sem juros. Eu tive descasamento de fluxo de caixa. Porque eu tinha que pagar os meus profissionais mês a mês. Mas eu consegui, via gestão de fluxo de caixa, eu consegui manter a empresa líquida. E consegui passar por essa fase difícil. Depois, quando o fluxo de caixa se ajustou, eu já estava em uma situação um pouco mais confortável. Então, o poder de barganha dos clientes vai ser muito alto quando o seu portfólio é muito concentrado. Várias empresas de serviços passam por isso. Uma agência, por exemplo, vai ter... Quando tem várias agências, por exemplo, de marketing, volta e meia, eu tenho um cliente que é responsável por 70% do meu faturamento. O poder de barganha desse cara com essa empresa é absurdo. O cara fala, eu quero que você faça isso. Ah, mas não está no meu portfólio. Ah, então eu vou trocar de agência. Não, a gente faz. Então, esplões de ação sempre são para tentar diminuir esse tipo de risco. Como você diminui o poder de barganha dos seus clientes. Como você diminui a ameaça de substitutos. Como você diminui o risco de novos entrantes. Ou lida com isso. E como você diminui a rivalidade entre os seus concorrentes. Se diferenciando, provavelmente. O poder de barganha dos fornecedores é a mesma lógica do poder de barganha dos clientes. Quando você é um grande cliente de um fornecedor seu, você vai ter mais poder de barganha com ele. Quando os clientes são muito pulverizados, ele não vai ligar muito para você. Se eu perder esse cara aqui como cliente, eu tenho os outros 900 aqui que eu tenho. Não vai fazer muita diferença para mim. Então, como a análise PESTE e as cinco forças de Porter podem ajudar no panorama de análise mercado? Você vai fazer a análise PESTE, contemplando os fatores macroeconômicos, política, economia, social e tecnologia. Vai fazer as cinco forças de Porter, mapeando os fatores microeconômicos, concorrentes, fornecedores, clientes, novos entrantes e substitutos. Vai separar todos os fatores que você mapeou entre oportunidades, ameaças e indiferentes, aqueles que não afetam muito a sua empresa. E vai colocar isso em uma análise SWOT para contrabalancear com o ambiente interno da sua empresa, que são as forças e as fraquezas. Só desse exercício você vai tirar muitas atividades, muitos planos de ação para o seu planejamento estratégico. Então, basicamente, como seria uma linha do tempo? Você começa com a análise PESTE, analisando as macro-condições do setor, vai fazer as forças de Porter, analisando os players do mercado, vai fazer a análise SWOT, cruzando com o ambiente interno. E, por último, o plano estratégico, chegando já munido de muita informação, para definir as metas, estratégias e planos de ação da empresa para o próximo ano. Então, todas as ferramentas que eu citei aqui, você consegue encontrar no site da Luz. A gente tem uma planilha para análise PESTE, outra para as forças de Porter, outra para plano estratégico e uma para análise SWOT. Então, o bom dessas ferramentas prontas é que elas são extremamente intuitivas, você não precisa ser um grande especialista para conseguir usar. Todas as abas são bem explicadas, então é bem fácil você conseguir fazer esse tipo de análise na sua empresa. E, é isso, queria agradecer a todos que prestaram atenção nesse vídeo da nossa série especial sobre planejamento estratégico. Semana que vem tem mais um, e vai ser essa dinâmica até o fim de janeiro, mais ou menos. Então, isso aqui são os nossos sites, planejos empresariais, no luz.vc, cursos de Excel, curso.luz.vc, nosso blog, que tem tudo sobre gestão, Slides Prontos, que é o nosso novo portal de modelos de PowerPoint, slides.luz.vc. E o site de modelos de documentos é o nosso mais novo portal, documentos.luz.vc. Aqui está o meu e-mail, filipo.luz.vc. Caso você queira tirar alguma dúvida, eu estou super disposto em conversar. Muito obrigado, galera. É isso. Então, vamos lá.